Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago a resenha da água micelar revitalizante com ácido hialurônico e vitamina B3 da Renil. Esse produto é um lançamento e está disponível somente nas revistas da Avon pelo preço de R$ 37,90 originalmente e promocionalmente por R$ 32,90. Vem 150 ml. Segundo a Avon, essa água micelar é revitalizante, tem ácido hialurônico e vitamina B3. Remove a maquiagem, as impurezas, promove hidratação, evitando a perda de umidade, suavizando e preenchendo a pele. Analisando os ingredientes desse produto, dois me chamaram a atenção, que foi o ácido hialurônico e a vitamina B3. O ácido hialurônico aqui presente é o hialuronato de sódio, que enquanto o ácido hialurônico de alto peso molecular hidrata apenas a camada superior da pele, nessa forma que está presente nesse produto, ele é em baixo peso molecular. Então ele hidrata até as camadas mais profundas da pele, ajudando a reduzir a aparência de linhas. Os cosméticos enriquecidos com esse ingrediente ajudam a restaurar efetivamente a umidade, promovendo a pele com aparência mais jovem. Claro que isso depende também da porcentagem do ativo aqui presente, porém a Avon não informou quanto que tem desse hialuronato de sódio. Outro ingrediente aqui presente é a vitamina B3, também conhecida como niacinamida, é assim que ela está especificada aqui na fórmula. É um ingrediente restaurador da pele, muito eficaz, que oferece vários benefícios para combater o envelhecimento e a pele com tendência à mancha. Entre os benefícios está a capacidade de melhorar visivelmente a aparência de polos dilatados, tons de pele regular e linhas finas. A niacinamida, em certa medida, ajuda a reparar visivelmente os danos causados pela luz UV e a poluição. Claro que isso vai depender da quantidade, da concentração do ativo aqui nesse produto, que também não foi informado pela Avon. Os outros ingredientes são agentes de limpeza e conservantes, mas esses dois outros ingredientes que eu acabei de citar são a grande estrela aqui desse produto e eu achei bem bacana conter nessa formulação. Agora eu vou mostrar para vocês alguns testes que eu fiz com o produto, removendo um delineador à prova d'água. E também vou mostrar a aplicação na pele para mostrar como que fica o aspecto final. O produto que eu vou usar para fazer o teste com a água micelar vai ser esse delineador em gel à prova d'água da Avon da linha Marque. Nesse teste eu também vou fazer um comparativo com a água micelar de limpeza facial da Avon True, que já está presente no catálogo da Avon há bastante tempo. E vou usar também aqui a água micelar da L'Oreal Bifásica, que é muito boa para remover produtos à prova d'água. Eu fiz a marcação aqui no poço, eu coloquei bastante produto para a gente ver como que eles vão se comportar. Então eu vou começar pela água micelar Avon True. Eu vou tentar colocar a mesma quantidade de produto para todas as águas que nós temos aqui, para o comparativo ficar mais justo. Esse bico aqui, dessa embalagem menor da Avon True, acaba liberando um pouquinho mais de produto, então eu vou deixar ele bem embebido e vou fazer a mesma coisa com os outros. Então está aqui o algodão umedecido e vamos ao teste. Então primeiro eu vou deixar aqui por uns três segundos e vou começar a passar. O fato de você deixar um pouquinho em cima do produto, ajuda muito na remoção. Então como vocês podem perceber, removeu sem nenhum problema. Agora a gente vai para a água micelar da Renil. Vou tentar depositar a mesma quantidade. Ficou bem embebido. Vamos lá. Então a mesma coisa. Três segundinhos. Nessa daqui eu já sinto que o produto desliza melhor. O algodão acaba deslizando melhor sem agredir tanto a pele. Então, esse daqui vai ser bem mais confortável do que a água micelar da Avon True. Acho que removeu também igual. Não senti diferença. E agora vamos para a última etapa, que é com a água micelar bifásica da L'Oreal, que tem tudo aí para ser a melhor. Então vamos lá. O algodão está bem embebido. E olha só. Realmente o resultado dessa é incomparável. Então para a prova d'água, realmente a água micelar bifásica ganha. Mas como vocês puderam perceber também, a água micelar da Renil, ela tem um bom resultado e remove tão bem como a Avon True. O único detalhe aqui, comparado com a água micelar bifásica, é que você vai ter que esfregar um pouco mais o rosto. Então se você tem a pele sensível, o ideal é partir para uma água micelar bifásica. Isso é para vocês a aplicação no rosto e se dá para dormir removendo a maquiagem somente com esse produto, sem a necessidade de fazer a higienização com o sabonete. Iniciando agora a aplicação da água micelar revitalizante com ácido hialurâmico e vitamina B3, eu coloquei uma quantidade generosa. Diariamente, apesar de não usar maquiagem, eu costumo usar a água micelar para poder remover o excesso de protetor solar do rosto. Isso porque eu não consigo aplicar sabão ali na região dos olhos, então a água micelar ajuda a eu fazer uma boa limpeza nessa região. Esse produto não possui nenhum cheiro muito característico. Ele tem um leve odor, mas é tão fraquinho que você acaba não percebendo. Ele tem uma textura que lembra um pouquinho uma água micelar bifásica por conter óleo, mas é bem suave, bem perceptível. Eu falo isso porque o algodão desliza muito bem e faz uma limpeza muito boa, sem trazer aquela sensação de ressecamento. Conforme você passa o algodão, o produto seca. Aqui não, a pele fica bem úmida e ajuda realmente a fazer uma boa higienização. Logo após a aplicação, a sensação que eu tenho é de uma pele hidratada, viçosa e super limpinha. No meu caso, eu ainda daria início à higienização com sabonete, porque eu não consigo ficar só com a água micelar, mas o produto limpa muito bem. Aí eu mostro para vocês o aspecto na pele e realmente ele faz uma boa higienização, sem irritar ou incomodar. É isso, espero que vocês tenham gostado do produto. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer responder a todos vocês e gostaria de também agradecer aos 2 mil inscritos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.